Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar sobre tudo o que vai rolar em Boruto. Sim, eu tô com acesso aos cronogramas e então por isso a gente vai poder debater tudo o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar em cada um dos episódios e também criar as nossas teorias por cima disso, fechou? Já lembrando que agora nos próximos episódios vamos ver Boruto e Kurama lutando. Será que serão como adversários ou como aliados? Vamos ver no vídeo de hoje. Conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, já foi liberado o cronograma de episódios de outubro e também do comecinho de novembro de Boruto. A nova geração de Naruto agora vai se encontrar com a geração antiga. Isso porque esse mês tá dando início àquele novo arco de volta ao passado, o novo arco de viagem no tempo. Pra quem não sabe, esse é um projeto comemorativo do vigésimo aniversário do mangá e do anime de Naruto também. E teremos então a reunião entre os personagens da primeira fase, da fase clássica e agora também de Boruto. Então agora a gente vai dar uma analisada nos títulos de cada um dos episódios e depois disso fazer as nossas teorias em cima dele. Vamos começar com o dia 13 de outubro de 2019 que já tá chegando. Nele será exibido o episódio 128, o alvo de Urashiki. E desse a gente já tem uma noção maior do que vai acontecer, eu até já fiz vídeos aqui no canal sobre ele. E a gente já tem algumas sinopses do que vai acontecer. O Urashiki está indo atrás do seu alvo, que obviamente é o chakra do Naruto. E pra contra-atacar, vários times foram formados, várias pessoas foram selecionadas pra lutar e impedir o Dotsutsuki. Mas o Boruto obviamente não recebeu permissão pra fazer a missão. Isso porque o Urashiki já havia lutado contra ele, querendo tirar sua vida. Boruto então acaba desapontado com isso, mas o Sasuke aparece e o leva com ele. Boruto então inicia algumas missões dentro da Vila da Folha. Uma missão ao lado de Sasuke. A gente ainda tem uma segunda sinopse que diz o seguinte. Sasuke e Boruto vão acabar voltando 20 anos no tempo. Isso enquanto perseguem Urashiki e Otsutsuki. Boruto então fica bem empolgado em conhecer a Konoha do passado. Enquanto o Sasuke opta por uma abordagem mais discreta. Sem querer encontrar ninguém ou causar qualquer tipo de problema. No entanto, o jovem Naruto Zumaki vai descobrir a dupla e confronta o seu próprio filho, o Boruto. Com isso a gente já tem total certeza que esse próximo episódio de Boruto já vai iniciar a viagem no tempo. Agora a gente já vai falar do dia 20 de outubro de 2019. Onde vai ser exibido o episódio 129, Vila Oculta da Folha. Sim, esse episódio aqui já vai se passar no passado e provavelmente na Konoha do passado. Nela provavelmente Naruto e Sasuke vão ser aceitos dentro da vila, afinal eles estão carregando suas bandanas ali. Mas obviamente eles não vão ser reconhecidos por ninguém e provavelmente quem pode levar lá pra dentro vai ser o próprio Narutinho. Afinal na sinopse do episódio 128 foi dito que o Naruto, o Naruto do passado, confrontaria os dois. E por esse motivo eu acredito que seja ele que vai os guiar pra dentro de Konoha. Por mais que o Sasuke já conheça tudo ali. Pro Uchiha tudo aquilo vai ser muito nostálgico. Enquanto pro Boruto vai ser uma forma ou oportunidade de conhecer mais sobre como era Konoha e como era a vida do seu pai. Mesmo assim nem tudo vai se basear em nostalgia ou passear por Konoha. Pois eles tem que seguir e continuar com a sua missão. E é isso que a sinopse desse episódio indica pra gente. Nesse caso eu só tenho uma sinopse que eu vou contar pra vocês agora. No meio da busca por Urashiki Otsutsuki, o Boruto e o Sasuke finalmente conseguem encontrar um caminho pra um local bem estranho. O Boruto teve um vislumbre do cenário pela primeira vez e ele fica fascinado e intrigado por ele. No entanto, por algum motivo o Borutinho acaba completamente inconsciente e com isso esquece do seu próprio objetivo. Sasuke então rapidamente o repreende por isso dizendo que os dois precisam ser muito cautelosos nesse momento em todas as suas atividades por enquanto. Isso porque eles não sabem quais serão os próximos movimentos dos seus inimigos. No entanto, é nesse instante que pessoas inesperadas aparecem na frente dos dois. Sim pessoal, provavelmente eles vão ficar nas proximidades da Vila da Folha e não diretamente naquela vila. E vão encontrar então um local que nem mesmo o Sasuke conhecia nem mesmo nos seus tempos de viver ali. Além disso eles também vão encontrar pessoas misteriosas e todo mundo tá teorizando sobre isso. Eu disse que por ser no passado, provavelmente eles podem encontrar talvez o resto do time 7 ou outras pessoas do passado do Sasuke pra criar uma certa nostalgia. Muita gente também comentou que talvez essas pessoas misteriosas pudessem ser Kizami e Itachi. Como a gente sabe, na infância do Sasuke teve uma época que eles foram até Konoha, os dois juntos com a missão de capturar o Naruto. A gente sabe que não foi bem assim. Pra quem não se lembra, Itachi foi mandado pela Akatsuki até lá pra enfrentar Naruto e roubar o poder da Kyuubi. Mesmo assim a gente sabe que a sua missão era completamente diferente. Ele foi até Konoha pra saber como as coisas estavam andando por ali e o que que tava acontecendo em sua vila. Isso porque ele queria mostrar o seu poder, mostrar que nenhum ninja ali era páreo pra o vencer. Ele queria causar medo em Danzo pra mostrar, eu ainda estou vivo. E se você fizer qualquer coisa com o meu irmão eu vou voltar e vou atrás de você. Danzo foi a pessoa que incentivou o ataque de Itachi aos Uchihas. E bem, a gente sabe que o garoto pediu pra que eles protegessem o seu irmão. Ele realmente cumpriria sua missão, mas deixaria o seu pequeno irmãozinho vivo e ele deveria ser protegido e amado em Konoha. Sasuke deveria crescer forte pra ser como ele, um ninja que protegeria a vila. Só que no meio do caminho tudo acabou dando errado. O Itachi queria que ele tivesse um motivo pra se tornar mais forte, um motivo pra treinar. E deu a ele o ódio como foco. Mas o Sasuke acabou pegando o caminho errado e se juntando ao Orochimaru. Mesmo assim, depois de tudo isso, depois de ter conseguido derrotar o seu irmão e cumprir a sua vingança, ele ficou sabendo de toda a verdade. O garoto conheceu a verdadeira história de Itachi por tudo que ele fez, por tudo que ele lutou. O modo como ele tentou proteger Konoha. E então agora, no futuro, se ele acabasse esbarrando com Itachi e com o Kizami, seria muito bacana. Obviamente a gente não poderia ter um confronto entre o Uchiha contra o Uchiha. Afinal, o Itachi acabaria reconhecendo o seu irmão, sério. Eu tenho certeza absoluta que ele reconheceria o Sasuke independente da era. E também, como a gente sabe, atualmente o Sasuke ao lado do Naruto é o ninja mais poderoso vivo. Então, se ele acabasse enfrentando Itachi e o Kizami, ele acabaria tendo que usar o seu poder. E aí todo mundo acharia bem estranho aquilo. De onde veio aquele homem tão poderoso? Por esse motivo, se eles realmente se encontrarem, não vai rolar uma briga entre os dois, beleza? Provavelmente Sasuke apenas observaria de longe o seu irmão. Mas, não importa o que você vai se tornar. Eu sempre vou amar você. Pessoal, então a partir de agora eu não tenho mais acesso a nenhuma sinopse. Apenas as datas e os títulos dos episódios. Vamos começar falando sobre o episódio que vai ser exibido no dia 27 de outubro. Episódio 130, Genin, Reúno-se. Este deve ser mais um episódio que se passa no passado e provavelmente teremos uma reunião de Genin. A última que a gente viu foi na fuga do Sasuke. Quando ele estava ainda embora de Konoha, o Shikamaru juntou o seu time de busca para conseguir o resgatar. Mas eu acredito que não vai ser nesse momento que os dois vão voltar. Por mais que seja bem legal e seriam referências bem bacanas. Afinal, como a gente viu no fim do episódio 127, o Borutinho perguntou para o Sasuke por que ele não estava em Konoha naquela época. E o Sasuke disse que estava perdido. Então, se os dois acabarem de longe observando tudo o que o Sasuke fez, toda a fuga, toda aquela batalha, o Naruto não vai só reconhecer o passado e o poder do seu pai naquela época, como também vai saber da história do Sasuke, o modo como ele fugiu. Saberia também por que ele se perdeu, que ele se juntou aos inimigos, se juntou aos filões. Por mais que hoje em dia o Orochimaru também não seja um grande vilão em Boruto. É, mas ok, ele vai saber das histórias que para ele jamais foram contadas. Além disso, eu fui também dar uma olhada no Naruto clássico para saber se teriam algumas referências. E bem, olha só o que eu descobri. O episódio 129 e o 130, principalmente esses dois, retratam a infância do Sasuke. Retratam a ligação dele com o Itachi, seu passado, o modo como os dois eram unidos e depois se distanciaram. É contado como ele descobriu os segredos do Mangeko Sharingan e é focado mais nas memórias do Sasuke. E logo após isso a gente continua naquela saga, adivinha só. A grande luta entre Sasuke e Naruto na missão de recuperação do Uchiha. Então realmente pode ser. De algum modo eles podem aproveitar o episódio 130 para ligar o que estava acontecendo no episódio 130 do clássico. Aí sim seria uma viagem de tempo de alto nível. A gente teria então uma abordagem mais direta da luta que aqueles dois tiveram. O Sasuke pronto para matar o Naruto. A gente também viu um pouco mais da amizade dos dois. Pois mesmo lutando ali como inimigos, mesmo o Sasuke traindo o Naruto e toda a aldeia, ele ainda dizia que o Naruto era o seu melhor amigo. Sasuke disse que a morte do garoto para ele era um preço bem pequeno e aceitável para conseguir o Mangeko Sharingan. E afinal, para conseguir o Mangeko era necessário matar o seu melhor amigo. E eu acho que isso realmente pode acontecer. Afinal também o próximo episódio, o episódio 131, se chamará O Poder da Kyuubi. Esse que será exibido no dia 3 de novembro. Entre a batalha de Naruto e Sasuke, ele tem pela primeira vez um vislumbre da Kurama que aparece diante dele. Mas eu acho que o foco a partir daí não vai ser mais esses dois, não vai ser mais o passado e sim o Urashiki novamente. Eu acredito que talvez, se a gente realmente voltar nessa parte da linha do tempo, o Urashiki pode tentar se aproveitar do Naruto depois da luta contra o Sasuke. Afinal, como a gente sabe, o Uchiha foi embora e deixou o Naruto ali caído por um bom tempo até que ele acorda sozinho. Então pode ser que o Atsutsuki tente usar essa brecha para conseguir encontrar o Naruto e conseguir roubar o seu poder. Afinal, na luta contra o Sasuke, o Naruto despertou o poder da Kurama e usou contra ele. Por esse motivo fica bem mais fácil de o detectar. Obviamente, o Sasuke do futuro e o Boruto teriam detectado toda essa luta também e eles iriam imediatamente para assistir. O Boruto então observaria toda a batalha do seu pai contra o seu mestre, mas eles não poderiam fazer nada. Pois como o Sasuke mesmo disse, ele não pode interferir no passado. E aí, depois de tudo isso, bem, segue o próximo episódio, que vai ser exibido no dia 10 de novembro. O episódio 132, a tarefa de Jiraiya. E assim, a partir disso, a gente pode estar falando da tarefa do Jiraiya de treinar o Naruto, de o tornar mais sorte. Mas tem muitas teorias que vão bem além disso. Muita gente está falando que ele pode ter encontrado com o Urashiki no passado. E o Jiraiya será a única pessoa no mundo ninja que já conhecia os segredos dos Otsutsuki. Por esse motivo, então, teria aquela relíquia no mar. Seria uma relíquia deixada por Jiraiya quando ele morreu e não só isso. Essa relíquia seria conseguida por ele ao lado de Naruto e de Boruto também. Muita gente comentou no meu vídeo que aquele objeto encontrado no mar poderia ser de origem em Otsutsuki. E se isso realmente for e tiver alguma ligação com Jiraiya, realmente faz sentido. Pois esse sábio ninja com certeza conseguiria manter segredos sobre tudo isso. Afinal, como a gente sabe, o Jiraiya é um dos ninjas mais misteriosos de toda Konoha. Nem nos seus últimos momentos em sua luta final ele mostrou todo o seu poder, tudo o que ele tinha guardado. Jiraiya, então, poderia muito bem ter encontrado com o Sasuke do futuro, mas o Uchiha não teria revelado a sua identidade. O Borutinho também não. A partir desse momento, talvez o Naruto do futuro também apareça ali ou o Naruto acabe enfrentando seu próprio filho Boruto. Imagina só! Isso porque o título O Poder da Kurama é uma coisa bem intrigante e provavelmente a gente vai ver aquele monstro em ação. Veremos o poder da besta com caudas ainda na época que ela estava descontrolada. Talvez na luta contra Sasuke ou talvez tendo que ser parada pelo próprio Sasuke do futuro e pelo próprio Boruto. Mas agora a gente vai ter que esperar os episódios pra saber como tudo isso vai acontecer. E assim que sair a sinopsis desses episódios, eu trago uma atualização pra vocês também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!